oi pessoal tudo bem com vocês hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma suculenta minha na verdade vou mostrar duas vou mostrar duas suculentas que estão muito lindas né uma delas que é a floração é que está saindo na arte floral eu acho muito linda essa cor de flor dessa florzinha essa florzinha é a cor que sai dessa equeveria pessoal eu chamo ela de glauca mas dizem que tem né a glauca verdadeira que a folha mais arredondadinha não é assim bicudinha as pontas igual a minha então essa minha aqui é uma variação vamos dizer assim ela é uma vamos dizer que é glauca segunda né ela é como se fosse é uma variação de outra suculenta com a glauca que ficou assim né pessoal mostrar aqui pra vocês como ela está bem desenvolvida assim também ó quando sai a haste floral tem muitas pessoas que ficam com dúvida eu devo cortar a haste não vai prejudicar a planta mãe né a principal ela vai enfraquecer ela vai morrer pessoal a minha tá perfeita o estado dela assim vamos dizer sim de saúde não tá murcha né não tá fraca por causa da haste que tá sendo dela aí é tranquilo pode deixar a haste floral se vocês verem que ela tá crescendo muito 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 e a planta tá ficando fraca daí vocês tem que fazer o que vocês cortam essa partezinha aqui assim mais ou menos ó e passa a canela em pó pra cicatrizar e não pegar fungo na planta né mas é muito interessante deixar crescer um pouquinho mais porque essa minha aqui ó essas que eu tenho aqui essas minhas metálica é tudo que eu fiz de haste floral as muda delas ó essa daqui eu fiz de haste floral esse aqui é uma haste floral pessoal o tamanho da planta que saiu da suculenta ó ela quis ficar pendente assim ó como ela era uma hastezinha floral ela ficou assim ó eu podia ter cortado aqui né e ter feito ela ficar como essas aqui ficam assim de em pézinho mas eu achei bacana ela ficar pendente né pessoal como eu tava dizendo é importante deixar ficar essa haste floral porque ela vai sair mudas ela não vai ser só florzinha vocês tem grande chance de quando sair uma haste floral na sua suculenta da espécie que é velha qualquer espécie é sair mudas aqui assim ó como aqui tá saindo folhinhas ó pode sair mudinhas aquela minha ali que eu mostrei naquela espécie ali ela saiu muda bem na ponta dela depois de tanto saiu tipo aqui como tá saindo aqui ó não sei se é florzinha que vai sair mais aqui ou é mudinha então essa é importante a haste floral na suculenta ela não ela não sai só pra sair flor mas também a época que ela tá saindo mudas nela essa dica que eu gostaria de passar pra vocês sobre as haste floral tira algumas dúvidas que algumas pessoas também não estão me fazendo essa pergunta devo cortar a haste floral porque agora é época pessoal de vamos dizer que grande parte das equiveria estão florescendo né essa cor linda essa aqui é amarelinha com rosa ela tá se abrindo ainda pessoal ainda não se abriu é muito perfeita a natureza né e essa outra aqui é aquela que eu fiz meu vídeo né que eu tirei aquelas os bebezinhos estão aqui pessoal coloquei em vasinho maior estão agora bem se desenvolvendo tem mais algumas lá também que seu monte de filhotes também que é velha pomila é a variação também da da glauca né essa pomila todo tem gente que confunde a pomila com a glauca mas a pomila ela tem as folhas mais compridinhas e mais fininhas né a surpresa pessoal essa minha pomila aqui essa equiveria pomila tá sempre me dando e a surpresa maior é muito espetacular pessoal olha isto cheia de filhotinho de volta segunda vez esse ano que ela me presenteou vou puxar assim pra vocês verem no alto que são muito pequenininhas olha os bebezinhos pessoal olha que lindinhas é muitas eu acho que dessa vez vai ser mais filhotinho do que a outra vez quando eu fiz o reimplante com vocês é em toda a volta do caule está saindo bebezinhos olha que lindinhas bem perfeitas né pessoal bem perfeitinhas elas estão saindo sabe agora por que acontece daí também que a minha equiveria pomila talvez seja um segredo meu que nem eu saiba mas é o que eu sempre faço com todas exemplo essa minha aqui essa minha equiveria lilacina eu fiz uma poda aqui embaixo ela foi podada aqui embaixo e foi para o berçário as folhinhas essa minha equiveria também ela também foi feita uma poda embaixo que estava encostando no substrato e ela está cheia de mudas também que está em outro berçário ali do lado né pessoal essa minha black prince também a black prince também fiz poda também está bem grandona essa minha aqui eu fiz poda mas essa daqui acho floral dela sairia com a poda ou sem a poda né essa aqui eu gosto de um bom substrato essa aqui pessoal porque que eu falei todas essas aqui que eu fiz poda porque nessa daqui eu fiz uma poda nela eu podei ela toda aqui embaixo essa folha começou a ficar murcha ela meio que enfraqueceu depois de tantas mudas que saíram naquele vídeo anterior que eu fiz para quem me acompanha sempre eu tenho um vídeo vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo é o vídeo que eu fiz dessa equiveria pomila de quando fiz o reimplante dos filhotes dela vocês vão ver que ela estava maior ela estava bem maior até o tamanho do pote só que ela estava maior de folhas que foi enfraquecendo com vamos dizer com os bebês que ela deu né que ela presenteou eu que que eu fiz poda em todas folhas e com a poda de cada folhinha que foi tirada nasceu um novo broto uma nova suculentinha então é isso que eu digo para vocês a importância de vocês sempre deixarem sua suculenta nessa parte do caule aqui de baixo sempre com folhas não velha com fungo murcha é muito importante para isso pessoal que essa equiveria pomila ela gosta ela é muito generosa para dar filhotes sim pessoal ela é muito generosa se ela for bem cuidada bem podada e tiver um substrato bem bom ela gosta de bastante claridade pessoal essas dicas né rápida que eu gostaria de passar para vocês hoje mostrar também essa minha equiveria segunda nessas minhas duas equiveria segunda que eu gostaria de mostrar para vocês essa aqui cheia de bebezinhos linda fofa e essa aqui sendo essa acho floral talvez futuramente me dando mais mudas né pessoal se vocês gostaram desse vídeo se vocês ficaram com alguma dúvida sobre as minhas explicações o substrato o substrato eu sempre digo né que tem que ter um bom substrato só que assim em todos os vídeos sempre falo o que eu misturo no substrato o substrato ele misturado com esterco de gado curtido esse daqui que está aqui na minha mão essa terrinha aqui assim mais marronzinho esterco de gado curtido e também com aquela terra preparada preta que a gente compra claro uma bem boa né tem que ser uma bem boa mesmo que tenha bastante matéria orgânica só isso pessoal eu ponho um pouquinho de terra dessa né preta e um pouquinho do esterco bem um pouquinho misturo e esse é meu adubo que eu uso para as minhas suculentas e elas crescem muito rápido porque essa minha que é velha aqui na verdade quando eu plantei ela nesse pote aqui que ela está nesse pote maior ela cresceu em um mês em um mês saiu essa haste dela linda porque também é muito importante sempre deixar as suculentas em potes grande né esse aqui é meu arranjo aquele que eu fiz naquele vídeo anterior que eu mostrei para vocês né que está cheio de filhotinhos tem de tudo que é tipo suculenta né ó vocês percebem que estão sempre em potes grande para ela sempre a raiz delas tem espaço pessoal para se desenvolver mais no pote e ela vir crescer mais em cima né então é esse o segredo se você plantar sua suculenta num potinho desse tamanhinho a mudinha e sempre deixar um ano naquele pote ela vai ficar um ano daquele tamanho então se vocês verem que sua suculenta cresceu isso daqui um pouquinho vocês trocam um potinho é assim a técnica do crescimento da suculenta sempre em potes grande essa aqui em pote grande está dando um monte de filhotes essa aqui depois que veio para cá cresceu está maior que a boca do pote na verdade ela estava eu vou mostrar uma foto dela pessoal ela estava num pezinho pequenininho e ela cresceu muito bem aqui então é isso que eu sempre que gostaria de passar para você nesse vídeo né essas duas dicas bom substrato e um pote nunca menor do que a planta senão ela não se desenvolve então está aí a minha dica pessoal um bom substrato um pote sempre bem desenvolvido com uma boa drenação no fundinho dele né aqui no fundo do pote ó parte de baixo do pote sempre é essencial vocês colocar um pouquinho de pedra um pouquinho de isopor né porque até a raiz crescer lá embaixo para não acontecer da terra ficar muito ensopada e a sua planta não enraizar e sim vir a podridão apodrecer tranquilo pessoal beleza então era isso gostaria de passar para vocês hoje nesse vídeo se vocês gostaram do vídeo deixe aqui embaixo nos comentários deixe o seu like né compartilhe nossos vídeos também pessoal para outras pessoas tiverem a chance de vir conhecer nosso canal e vir cultivar com a gente todos os dias então fique todos com Deus um beijão tchau pessoal tchau 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 tchau